Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos Lenovo GM2 Pro e Lenovo LP75 Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos Veja os vídeos no canal Mozuka E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo E vamos lá, vamos ver a diferença entre eles Olha a diferença dos fones Aqui a caixa de cada um desses modelos E sobre o peso de cada um dos fones, o fone Lenovo GM2 Pro O fone junto com a case pesa aproximadamente 38,2 gramas E só os fones pesam aproximadamente 4 gramas Já o fone Lenovo LP75, o fone junto com a case pesa aproximadamente 84,8 gramas E só os fones pesam aproximadamente 8,8 gramas Olha a diferença entre eles Eu achei bonito o design da case do fone Lenovo GM2 Pro Mas achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones Eu achei o material dos fones do modelo Lenovo LP75 melhor Ele também conta com display que indica a bateria da case Olha a diferença dos fones, os dois contam com touch Eu achei o material do fone do modelo Lenovo LP75 melhor E esta é a diferença entre eles Sobre o Bluetooth, os dois fones contam com Bluetooth 5.3 Eu achei que os dois fones conectaram rápido no smartphone O som não ficou falhando, não ficou cortando Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros Depende bastante do ambiente Se tem bastante porta ou parede na frente Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Olha a diferença dos fones Este é o fone Lenovo GM2 Pro Fone do lado direito E este o fone Lenovo LP75 Fone do lado esquerdo Assim que eu coloquei os fones no ouvido Eu achei que os dois ficaram bastante fixos Principalmente o fone Lenovo LP75 Ele ficou mais fixo no ouvido Em comparação com o modelo Lenovo GM2 Pro Posso mexer que os fones não caem Olha a diferença entre eles Os dois fones contam com touch Tem borrachinha Eu achei que os dois fones abafam um pouco o som Eu achei o modelo Lenovo LP75 Eu achei que este fone abafa mais o som Em comparação com este modelo Eu achei que os dois fones ficaram confortáveis no ouvido Mas parece que o fone Lenovo GM2 Pro Ficou um pouco mais confortável no ouvido Em comparação com este modelo Ele não ficou tão fixo Igual o fone Lenovo LP75 E esta é a diferença entre eles E sobre a bateria O fone Lenovo GM2 Pro Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua Depende do volume A case tem 350 mAh de bateria Já o fone Lenovo LP75 Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua Depende do volume E a case tem 300 mAh de bateria Esta é a bateria desses fones E agora este som que você está escutando aí São dos fones Lenovo GM2 Pro Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou aqui no estúdio E estou tentando mostrar um pouco para vocês A qualidade do microfone deste fone E agora este som que você está escutando aí São dos fones Lenovo LP75 Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou aqui no estúdio O computador está ligado E este é o teste de microfone deste fone E sobre a qualidade de som O fone Lenovo GM2 Pro Eu achei que tem um som alto Bons agudos e bons graves Fiquei até surpreso com a qualidade de som deste fone Quando eu comprei este modelo Achei muito boa a qualidade de som deste fone Pelo preço Um dos melhores fones Bluetooth Por este preço em qualidade de som Que eu já testei Já o fone Lenovo LP75 Eu achei que tem um som alto Bons agudos e um pouco de grave Também achei boa a qualidade de som deste fone Pelo preço Mas achei a qualidade de som do modelo Lenovo GM2 Pro Um pouco melhor em comparação com este fone E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês A qualidade de som E o tempo de delay destes fones A qualidade de som muito boa a qualidade de som E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora o teste de delay em games, abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Agora com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth que você pode estar comprando este ano, na minha opinião. Agora com o modo game ativado. Vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos. Agora o teste de delay em games, abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth de qualidade, na minha opinião, que eu já testei. E se fosse para mim escolher apenas um desses fones, eu escolheria o fone Lenovo GM2 Pro. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Também achei bonito o design dos fones, mas achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Já o modelo Lenovo LP75, eu achei o material da case e o material dos fones melhor. Também achei que o fone fica bastante fixo no ouvido. Este modelo que também conta com display que indica a bateria da case. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E é este o comparativo entre o fone Lenovo GM2 Pro e o fone Lenovo LP75.